Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo para falar de um novo vírus do Android que é bem perigoso e também de vários vazamentos sobre o iPhone 8, entre outros destaques. Lembre de deixar o seu joinha se você gostar desse vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e clicar no sininho para receber uma notificação assim que a gente mandar um conteúdo novo. Claro, fica ligado, que é hora de ficar atualizado. Um novo vírus do Android consegue fazer o root em um aparelho e roubar os dados do dono. O problema se chama Lipzan e foi identificado pela própria Google em 20 aplicativos diferentes na Play Store. Ele começa se passando por um aplicativo genérico, de nome Backup ou Cleaner, só que depois que ele é instalado, ele baixa e carrega uma verificação de licença no dispositivo para checar se ele consegue fazer o que ele quer naquele aparelho. Se o teste indicar que sim, ele faz o root, ou seja, ativa o modo de administrador do Android e usa brechas para obter dados privados. Ele pode ainda capturar imagens ou pesquisar por informações específicas. Esse malware consegue registrar chamadas normais ou feitas via VoIP, gravar áudios a partir do microfone, monitorar a sua localização, realizar capturas de tela, capturar imagens com qualquer câmera do aparelho, pesquisar por informações do dispositivo e arquivos e ainda pesquisar por informações do usuário, como contatos, SMS, dados de apps e mais. O vírus consegue ainda obter tais informações dos seguintes aplicativos Gmail, Hangouts, KakaoTalk, LinkedIn, Messenger, Skype, Snapchat, Stockmail, Telegram, Trima, Viber e WhatsApp. A Google afirma que menos de 100 dispositivos foram infectados por ele e todos já foram notificados. A companhia garante também ter reforçado as capacidades do sistema Google Play Protects a fim de detectar o spyware. A HBO foi hackeada e o criminoso está ameaçando vazar os próximos episódios de Game of Thrones. Um camarada mandou e-mails para repórteres de televisão dizendo que hackeou a HBO e tem conteúdos originais para vazar. O roteiro do próximo episódio de Game of Thrones já foi publicado, mas esse camarada disse que tem mais coisa ainda. Ele disse que conseguiu roubar alguns dos próximos capítulos da série, mas ainda não colocou esse conteúdo na rede. Só que aparentemente não é um sequestro. Ele não está pedindo nada para a HBO para não publicar estes episódios. O diretor executivo da HBO, Richard Pepper, confirmou o ataque, mas não revelou a extensão do vazamento, nem se de fato episódios de Game of Thrones foram obtidos pelo hacker. O vazamento de um roteiro foi comprovado. Essa não é a primeira vez que acontece isso com a HBO. Ela já teve episódios vazados antes, no quinto ano da série. Ele finalmente chegou. As primeiras unidades do Tesla Model 3 foram entregues durante o evento especial. Quem conta mais sobre isso para a gente é o Igor Napol, nosso redator especialista em carros e automobilismo em geral. Vai lá, Igor! Sou aí, amoroso. Na última madrugada, de sexta para sábado, Elon Musk subiu ao palco da frente da fábrica de Fremont, da Tesla em Fremont, na Califórnia, para apresentar o aguardadíssimo Model 3. Não só apresentar como fazer a entrega das primeiras 30 unidades do carro. Elon subiu lá e falou um pouco mais a respeito de alguns aspectos de produção do carro que vem sendo um ponto muito crítico para a Tesla. Muitas pessoas que fizeram a pré-compra do carro vêm questionando ele a respeito dessas entregas e se elas serão feitas até o fim lá. Então, o CEO disse que vão, sim, ser feitas essas entregas sem problema algum, que as pessoas não se preocuparem que, apesar de levar um tempo, eles vão entrar no que ele chamou de inferno de produção pelos próximos seis meses. Sobre o carro, falando um pouquinho mais, o Model 3 vem sendo visto como um modelo popular da Tesla. Ele foi anunciado que seria vendido a 35 mil dólares, mas tem um pequenino pulo do gato nessa história. A versão de 35 mil dólares é a versão mais simples do carro, só vem na cor preta, tem uma autonomia de 310 quilômetros e não tem muitos adicionais. Se você quiser uma autonomia maior, quiser uma aceleração maior ou quiser mais itens, o carro pode chegar a uma versão de 58 mil dólares, o que ainda parece ser um bom negócio quando comparado ao Model S mais básico, o sedã tradicional da marca, o mais básico sai por 74 mil dólares. Na matéria, a gente fala bastante sobre a parte do interior do carro, que era uma incógnita há pouco tempo, porque não vem com um velocímetro, com um painel de instrumentos convencional, mas ele vem com uma tela de 15 polegadas posicionada no console central. Então, de qualquer forma, se quiser ver, conferir essa apresentação, esse lançamento do carro na íntegra, o vídeo está lá na matéria, lá no Tecmundo, assim como mais detalhes a respeito do carro também. É isso aí, lembra de conferir essa notícia do Tecmundo para saber tudo sobre o Model 3. Agora a gente vai falar de um monte de vazamentos neste Hoje no Tecmundo. Primeiro, temos imagens de um celular da Samsung, que é do tipo Flip, e tem as pescações de ponta. É o W2018. Essa renderização era para ser só para a imprensa, mas vazou na web. Segundo rumores, ele vai ter processador Snapdragon 835, 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Pode ter também câmera traseira de 12 megapixels e frontal de 5 megapixels, além de uma tela de 4,2 polegadas com resolução Full HD. Só que ele é exclusivo do mercado chinês a princípio. Ele já foi certificado também nos Estados Unidos, o que é um indício interessante de lançamento em outros países. Olha só, a Apple acabou distribuindo antes da hora uma versão do sistema operacional daquele alto-falante HomePod. Isso revelou novidades do iPhone 8. Desenvolvedores do mundo todo começaram a vasculhar esse sistema e encontraram lá informações bem interessantes nos códigos. Uma delas é a existência do sistema de desbloqueio via infravermelho, algo que já era esperado no iPhone especial de 10 anos. Essa tecnologia deve funcionar mesmo em ambientes sem qualquer iluminação extra. O recurso também deve aprimorar o sistema de câmeras do iPhone, que ganha mais armas para identificar profundidade e ainda vai ajudar a Apple envolvendo a realidade aumentada. Outra novidade é o que pode ser a confirmação do visual do iPhone 8, porque tem a imagem de um ícone encontrada pelo desenvolvedor brasileiro, Guilherme Rambo, que mostra um aparelho sem bordas e com as câmeras dividindo espaço com a central de notificações do iPhone. Esse visual é bastante semelhante a uma série de renderizações que surgiram na internet recentemente. Mas não foi só isso não. Tem mais vazamentos do iPhone 8. Teve um usuário que vazou o que ele afirma ser o manual de usuário oficial do novo iPhone. E o outro vazamento é de supostas fotos de um protótipo, ou pode ser também o exemplar do smartphone. Ambos vazamentos aconteceram na rede social chinesa Weibo. Os dois têm a mesma moldura que vimos em algumas renderizações recentes, e os dois dispensam mesmo o botão Home clássico da família iPhone. Por isso, a tela pode expandir e ocupar quase toda a parte da frente do aparelho. Essa imagem supostamente corresponde ao cartão, que ensina como introduzir o cartão SIM no celular. E dá pra ver que boa parte dos rumores da web nos últimos tempos podem estar corretos. Mas ainda não está claro se a Apple conseguiu integrar o leitor biométrico sob o display. Tudo indica que o botão Power foi alongado para que ele possa reconhecer a digital do usuário. É isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo que a gente comentou estão na descrição. Clica neles e confere mais detalhes. A gente volta amanhã, até lá!